Bem-vindos ao canal Coisa de Famoso, e o canal Coisa de Famoso tem agora novidades sobre a vida da influenciadora Ariane Almeida. Ariane Almeida respondeu algumas curiosidades dos seguidores e revelou que vai sim investir na carreira de repórter de TV ou algo assim parecido na área da comunicação. E será que Ariane Almeida pretende casar e ter filhos? Ela respondeu, e onde será que tá o Mateus? Com certeza, né gente? Eu sonho em construir minha própria família também, em dar tudo de bom pros meus filhos, por isso que também eu tenho paciência, acredito que vai ser no momento certo de Deus. E é isso, enquanto isso a gente vai construindo. Nossa, mas vocês perguntam desse Mateus, vocês gostam dele, hein? Meu Deus! Ele me buscou no aeroporto hoje, muito fofo, porque a gente tá uma mãe de saudade, ficou aqui comigo um pouco, agora ele saiu pra trabalhar e daqui a pouco ele aparece e eu mostro pra vocês, tá? Aguenta, não chora não! E perguntaram para a Ariane, eu estou sentindo que você está na sua melhor fase como mulher, profissionalmente, e a Ariane revelou que está sim na sua melhor fase devido a muita coisa boa que vem acontecendo na vida dela. E eu tô numa fase boa mesmo, eu cheguei na fase da vida adulta, que eu já entendi o tipo de gente que eu quero que fica perto de mim, com quem eu quero dividir minha energia, pessoas entraram, pessoas saíram, e tô muito mais comigo mesma, sabe? Tipo, ouvindo mais minha intuição, tô bem profissionalmente, porque eu tô conseguindo escolher com quem eu trabalho agora, eu tô muito bem sentimentalmente também, porque eu tô com uma pessoa que me faz muito bem, que me entende. E é isso, e só vibrando e pensando em coisas boas pra vida poder trazer de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.